Aê pessoas, começando mais um videozinho aqui, eu tô muito animada porque hoje é meu aniversário E aí eu fui trabalhar cedo, me arrumei e a gente decidiu fazer um almoçozinho e visitar o Q1 Que é o maior prédio daqui, né? É da Boi Pochi Dá pra fazer meu barulho aí? E aí o neguinho acabou de comprar o voucherzinho pra gente entrar Ó Então a gente vai entrar agora e eu vou mostrar tudo pra vocês Tudo que eu puder gravar, eu vou gravar pra vocês, tá? Então vamos lá Neguinho, eu tô meio combinando Tem uma lojinha aqui É neguinho, fala aí Aqui tem vários gigantescos, né? Todos os preços mais altos do mundo, né? Aquilo aqui é no Dubai Aí isso aqui é no Brasil Que é no Moro Aqui é lá na Malásia Que a gente vai agora visitar Ele é um tamanho do M10 É não, um pouquinho mais alto Um metro Muito mara Foi em 302 metros É grande Vamos entrar agora no elevador Meu Deus, a gente vai pra quem andar, neguinho? É público E tem, acho que tem mais de 80 E deixa eu falar pra vocês quanto custou, né? Foi 42 42 42 por agosto Mas aí você recebe 20 dólares de valor Então tá bom Olha isso, minha gente Meu ouvido já tá doendo Meu Deus do céu Minha gente, chegou tão rápido Tão rápido Que eu tô de cara E olha a altura que a gente tá Meu Jesus Olhem Minha gente Olhem que coisa linda, véi Que lindo Minha gente O que é isso? Caraca, aquilo que lindo lá. Dá pra ver aquela partezinha ali que tem areia. Onde é? Aquela parte lá que tem uma barreirinha de areia. E ali pô, então explique só o que. Um barquinho perdido ali. Minha gente, é lindo, viu? Lindo pra caramba. Eu tô de cara com a beleza desse lugar, velho. A gente sabe que é bonito, mas olhando de cima vai quinta ainda. Depois de três anos a gente pôs de três anos aqui. Depois de três anos a gente veio parar aqui, tá vendo? Lindo, minha gente. Lindo, lindo. A gente tava pensando em fazer o passeio de helicóptero, né? Mas eu acho que foi uma boa escolha de ter vindo aqui esse neguinho. Acho que foi, tá vendo? Muito, muito bom. Muito lindo. Porque a gente tá mais alto que os helicópteros aqui. Não é? Vou fazer o passeio de helicóptero, porque eu venci, né, agora. O que tu acha? Vamos. Lindo, velho. Tô encantada. Valeu o shopping. Dá pra ver o shopping daqui? Dá. Valeu. Tá vendo o estacionamento? Aleu é o estacionamento do shopping. Não é não. Não é não. Não é não. Aleu é o estacionamento do shopping. E aí, aí, aí. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? When she's a beauty queen about that. You ain't nobody number two. These men, they should be fighting over you. No second guess at what I'm saying. Baby, you can take this drink bacon. You can take this drink. It's time to listen to yourself right now. Sentamos aqui. O negrinho da cervecinha sempre vai ver o que vai comer agora. Vamos embora, ver o que tem pra comer, né. A comida da australiana não tu sabe como é que é, né. E o feijão, arroz, batata frita, sabe? É, não tem não. Não tem. É frango, frango, salada. Vamos ver o que tem pra comer, né. Porque eles comem muito, é uma comida bem tradicional deles, né. É uma comida muito rápida pra eles e tranquila, da verdade. Mas é uma brasileira, né. Tipo, pode ser que tenha, é. Vamos ver. A moça tirou a gente da mesa, não sei porquê ainda. Não entendi, não. Eu acho que tava bocado. Ela disse que tinha colocado a bag lá. A bolsa dela, mas eu não vi bolsa. Não, mas tudo bem. Vai pro lugar. Pode ter dado o migué pra ficar lá. Mas tudo bem. A gente agora vai sentar aqui em cima. E aí? Tem essas mesinhas aqui. E aí, lindo? Vai ficar na fila? É. Hora do brinde. Super observado. Tá caralhada, viu? Nossa, tá bom. Minha gente, olha o tanto de comida. Pizza, nachos, parmegiana. Vamos fazer a festa aqui agora, hein. Se a gente tava com fome, agora não tá mais. Essa aí gosta de comer, viu? A rapaz, gente, na boca. Tá gostoso? Tá gostoso? Boa. Ai, minha gente, eu comi muito agora. Ninguém continua comendo. Não aguento mais não. Ai, 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 ai. Ai, gente. Eu amei, assim. Amei. Tô muito cheia. A comida também é boa e barata. Achei barata. Eu não achei barata nenhum. Achei baratinho. Boa e barata. Ai, ai. Agora a gente vai ver o que vai fazer. Eu acho que a gente vai dar uma volta por aqui. Ou vai no shopping, não sei. Tá onde eu for, eu mostro pra vocês. Ai. Meu Deus, que é chau do ronco aqui mesmo. Então, galera. Eu acabei de ver. O Negu também viu aí. Que a gente pode vir à noite. Pode vir amanhã também, se quiser. Então, a gente vai embora agora. Quando for mais tarde à noite, né. A gente volta aqui pra ver como é que vai estar e tal. Neguinho, tu me deixou pesada. Nossa, meu Deus. O Neguinho soltou minha bruxa. Meu top, véi. Como assim, Neguinho? Onde é esse outro lado aqui, ó? Então, minha gente. Continuando. Aí a gente vem aqui à noite. Pra ver como é que vai estar e tal. Ai, eu acho que de noite também é lindo, hein. Só as luzizinhas. É isso. A gente tá indo embora e eu tô com frio. O outro foi tirar selfie ali, ó. Ai. O outro foi. O outro foi. Não tem um andar nenhum. Olha este dia. Eu, tá uma coisa assim, linda. Absurdamente linda. Eu queria ir pra praia. Só não dá porque eu tô naquele dia. Minha gente, tá perfeito. Perfeito. Decidimos vir aqui no shopping. Agora me diz o que é que eu vou fazer aqui. Decidi vir. Se eu quiser comprar alguma coisa no meu aniversário, eu posso. Né, Neguinho? Vamos ver. Essa rua aqui é legal que tem a... A Supreme. Eu sempre falo dessa loja e acho que aqui tem os melhores lookinhos, véi. Olhem esse daqui. Eu já gostei. Galera, eu tô andando andando aqui, mas eu não tô gostando de nada, sabe? Entrei agora na sardas. Vou ver se eu acho alguma coisa legal. Mas... Não tô gostando de nada. Acho que as coleções, né, estão tão... Pã, 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 sabe? Enfim, vou na parte de maquiagem. Porque eu tô querendo colocar glitter, brilho pros olhos. Entende? Ixi, galera. Tá pobre aqui, viu? De coisas... Ó, quase nada, senhor amado. Só tem batom e esmalte. As esponjinhas. E só. Estamos indo embora. É, gente. Não deu em nada aqui. Partiu. Vamos ver pra onde a gente vai. Acho que a gente vai passar na praia rapidinho e depois pra casa. Estamos indo na praia. Só pra ficar um pouquinho. E aí a gente vai pra casa. Então, galera. Mudança de planos. A gente agora vai pro K1 de novo, né? Pro Sky Point. Porque o ticket, ele é válido somente até 6h30. Aí são quase 6h já aqui. 5h e pouco já. Então, a gente decidiu assistir o pôr do sol lá de cima. E é isso que a gente vai fazer agora. Chegamos aqui novamente. O pôr do sol lá de cima. Olha a varejinha. Aqui a varejinha. Vou achar a minha margulhinha. Tá. Chegou a hora do sol. Ela tá jogando o sol pra ir pro Brana, não é? É, aí tá chegando o Brasil. Ai, galera. Estamos indo embora. Foi ótimo. Aí partiu. Come on, Marga. Come on, Marga. Come on, Marga. Vai fazer o que agora? No mercado. Deixa eu ligar. Pra casa. Ficar quietinha. Cheguei em casa, gente. E aí agora eu vou cantar parabéns de novo pra mim. Porque eu sou dessas. Gente, comprei esse negocinho aqui que é muito bom. E vou comer agora. Vou cantar parabéns por isso aqui. E logo em seguida, galera, eu dormi. Ai, hoje já é um novo dia. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já dá teu like. Comenta, compartilha. E se inscreve no canal que me ajuda muito, tá bom? Um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau.